A gente já começa falando ao vivo com a Paloma Mendonça que tá comigo aqui nesse sábado que tá lá na zona leste da capital e tem informações ao vivo de um acidente. Um caminhão acabou batendo em dois carros e depois em um muro e uma pessoa ficou ferida. Vamos saber disso agora com ela. Paloma, bom, trazendo informações, começando esse sábado chuvoso com um acidente de trânsito. É com você, boa tarde. Oi Paulo, boa tarde a você e a todo mundo que acompanha a gente aqui no Balanço Geral. Exatamente, por aqui pela zona leste tá chovendo também, a chuva deu uma amenizada. E olha só, vou te mostrar o estrago aqui pro pessoal que tá em casa também acompanhando a gente. Olha só como ficou esse veículo que foi atingido por esse caminhão. Esse veículo, Paulo, ele acabou atingindo o muro dessa residência, só pra gente ter a noção do prejuízo, do impacto que isso causou. E infelizmente tinha uma senhora exatamente aqui em frente a esse portão e acabou sendo atingida. Ela foi levada pra uma unidade de saúde e está sendo atendida. O que tudo indica é que o caso foi bem grave, viu Paulo? Só pra gente entender aqui como que aconteceu esse acidente. A gente tá aqui na Rua Salva, no bairro Jorge Teixeira. Esse veículo, ele vinha descendo. Aqui a gente percebe que é uma ladeira e ele acabou perdendo o controle. Isso foi por volta de 8h30, 9h da manhã. Não estava chovendo nesse momento. E o caminhão é esse aqui, ó, um caminhão de bebidas. E ele acabou rodopiando aqui na pista, atingiu esse veículo aqui, o veículo modelo Gol, esse veículo preto, que pertence a um motorista de aplicativo. E ele acabou atingindo a dona dessa residência, uma mulher de 46 anos, que estava exatamente aqui na frente do portão e foi atingida na região das pernas, de acordo com informações aqui dos moradores. Só que esse caminhão também atingiu um outro veículo. Eu vou mostrar aqui pro pessoal e pra você que tá acompanhando a gente no Balanço Geral. Olha só o outro veículo que ele acabou atingindo. Esse veículo aqui cinza, que estava bem aqui em frente a essa outra residência, aqui na Rua Salva, bairro Jorge Teixeira. E o estrago foi muito grande, viu? A gente tem a informação que a senhora que foi atingida, ela foi levada, socorrida aqui pelos moradores, foi levada pra uma unidade de saúde. O motorista também do aplicativo ali do carro preto, a informação que temos é que ele também teve ferimentos leves e foi encaminhado pra uma unidade de saúde também, aí, diante dessa situação. Os moradores que estavam aqui presenciaram tudo também, a gente vai tentar falar com essas pessoas que viram esse momento e ouviram também o estrondo aqui do barulho, né, do impacto aí desse caminhão nos veículos, né, muito feia a situação mesmo por aqui. A gente vai falar com o pessoal que estava aqui bem na hora em que isso aconteceu. Os moradores me relataram aqui que o acidente foi realmente muito grave, principalmente da senhora que acabou sendo atingida aí na região das pernas. Gente, olá, tudo bem? A gente está ao vivo aqui no Balanço Geral. Vocês estavam aqui no momento em que esse acidente aconteceu? Não, eu não estava, não. Eu estava dentro de casa quando eu escutei o barulho. Viu o barulho? Sim, aí eu vim pra cá pra ver o que tinha acontecido. Na hora, como é que foi? A senhora, ela estava muito ferida? Não, já tinham levado ela. Só, já, só estava o... O senhor estava aqui na hora? Ah, sou filho dela. Você é filho dela? Sim. Como é que foi na hora? Você estava no carro? O caminhão aí perdeu o controle, aí o da Coca-Cola bateu no aplicativo Ubi, aí minha manhã passou na hora pra entrar em casa, aí o carro bateu ela e... Ela? Ela quebrou... Como é que isso ocorreu? Foi a população. Chegou a vê-la aqui? Cheguei sim. Estava muito feia? Complicada? Não estava assim, como filho assim, eu estava mais nervoso que pra cá, tem eu e tal. Foi pra uma unidade de saúde? Era hoje. Então era hoje. O estado dela é grave, é estável? Como é que está? Você tem informação? Os dois ferram da perna, aí toma aí, tem o que é que vai dar, né? E vocês já chegaram a conversar com os responsáveis pelo caminhão? Meu pai e minha irmã estão... Estavam conversando com ele também, estava em contato com os pessoal também, da Coca-Cola, do... Dá apoio até, que vão vazia aí, tem. Porque ela quer ter uma filha deficiente também, é minha irmã deficiente, depende dela. Qual é o seu nome? Clevson. Clevson. É, no momento é que ela estava sozinha em casa, ela estava na frente do portão, é isso? Não, ela foi na padaria comprar os pertences no dia a dia, pão e o milho pra galinha. Aí foi na hora que aconteceu esse fato. Eu estava em casa, deitado, eu nem trabalho hoje, não sei porquê, mas Deus sabe, né? É isso aí. E o motorista de aplicativo, você tem informação, ele também ficou ferido? Não, ele ficou assim, ficou muito nervoso, assim, por causa mais do... Da minha mãe, tem, por causa que ele não teve culpa, acontece, acidente acontece, mas... Ele ficou ferido, César? Não, ele não ficou ferido, ele ficou, assim, nervoso só do impacto, quando ele viu a mãe dele. Aí foi tentar socorrer e tudo, mas não... O caminhão atingiu, então, o veículo que esse motorista estava? Aí atingiu a casa da mãe dele. Esse motorista, ele mora aqui na região? Ele mora daqui? Só um aplicativo, só um entregue mesmo de aplicativo Uber, isso. 89. Foi, deixou a paciente aí, a passagem. E ia retornar pra fazer outra corrida. Corrida, só que... Acaba de passagem por aqui e acabou... Aí ele... Acho que foi o fato que aconteceu, né? Não tem que... Obrigada, viu, gente, pelas informações. Falou, Laura. Espero que a sua mãe fique bem, viu, Cleverson? Olha, Paula, situação bem complicada mesmo, como o filho dela informou aí. Pode falar, Paula. Não, a gente tá aqui, está recido com essa informação que o filho traz pra gente, falando que a mãe acabou quebrando os dois femos, né? Então, é uma coisa, um acidente realmente grave. É uma coisa assustadora, porque ela tava chegando em casa, né? É uma coisa que podia ter acontecido com qualquer pessoa. E assim, o que chama atenção também, que não é raro que isso aconteça. Nesse tempo que eu tô aqui à frente do Balanço Geral, nós já mostramos algumas vezes ônibus que desceram a ladeira e acabaram entrando em casas, caminhões. E eu queria aproveitar, Paloma, que a gente tá aí mostrando as imagens, pra gente tentar entender de que direção vinha esse caminhão, né? Porque a gente, próximo aí ao local que você tava, parece que é uma ladeira, né? Ele descia essa ladeira, será que perdeu o freio? Pra gente tentar entender, assim, porque daqui fica muito confuso. Você chegou a falar que o caminhão rodopiou por aí, mas o que a gente consegue desenhar desse cenário aí, do que possa ter acontecido? Vou mostrar pro pessoal que tá em casa aqui, o tamanho dessa ladeira. Então, vem desse lado aí onde a gente tá mostrando, é isso? É exatamente isso, Paulo. Aqui na Rua Salva, essa rua aqui, ela vem lá da principal, da avenida principal, como a gente pode olhar aí no vídeo. Então, é uma ladeira e a informação que os moradores passaram é que esse caminhão vinha descendo de ré. É um caminhão bem grande, acredito que tem a carga de bebida adentro aí na parte interna. E ele vinha descendo de ré, ele teria perdido o controle. Na hora não estava chovendo, tá? Ele teria perdido o controle, rodopiou aqui na pista e atingiu esse veículo. Esse, por acaso, esse motorista de aplicativo estava aqui deixando uma passageira. Foi realmente ao acaso. E ele acabou atingindo, aqui nesse momento em que ele rodopiou, atingindo o veículo que estava aqui na pista, deixando uma passageira e atingiu a idosa. Foi realmente ao acaso mesmo, infelizmente, uma situação assim extraordinária. E a gente, como você disse, já aconteceu em outras ocasiões, já mostramos inúmeras vezes aqui no Balanço Geral, inclusive, acidentes bem parecidos com esse, em que o motorista perde o veículo do caminhão e acaba... do caminhão, do ônibus, enfim, acaba atingindo aí muros de residência. E em situações aí mais drásticas, né, como essa, acaba também atingindo, né, atropelando uma pessoa. Uma pessoa acaba saindo ferida e machucada, como aconteceu nesse caso. E aí o caminhão continuou perdendo o controle. Como a gente observa aqui, ó, vamos mostrar. É um caminhão bem grande, né, Paulo? Como você consegue perceber aí. E o pessoal que está acompanhando a gente aqui no Balanço Geral também. E ele acabou atingindo esse outro veículo que estava estacionado em frente a essa outra residência. A gente não conseguiu identificar aqui o dono desse carro ainda. Mas olha o baque como foi feio. O estrago realmente foi muito grande, né? A gente percebe que essa parte de trás aí foi completamente destruída. A gente não sabe se o motorista já foi levado para uma delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Essa informação, inclusive, que temos é que os envolvidos teriam ido para uma delegacia realmente para fazer o boletim de ocorrência. Agora, lá em cima, lá na... Aqui na rua, vou pedir para o nosso paletó mostrar aqui, ó. Vem descendo um guincho nesse momento. Ele vai retirar o caminhão aqui do local. Isso aconteceu aí por volta de 8h30 da manhã, entre 8h30 e 9h da manhã. E agora que eles vão retirar o veículo daqui, o caminhão daqui. No mesmo momento, a senhora, né, de 46 anos, ela foi socorrida aí pelos moradores aqui, foi levada para o hospital Platão Araújo, em estado grave, né, o que tudo indica. Pelo menos o filho dela falou que ela quebrou aí as pernas, né, diante da gravidade desse acidente. O motorista do carro, do aplicativo, a informação é que realmente ele ficou mais assustado do que ferido mesmo, né, diante da situação, principalmente com o que ele deve ter visto, né, a cena deve ter sido muito impactante para ele. E ele foi, a informação que ele foi também levado para uma unidade de saúde, teria ido também para uma delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Agora, realmente, não dá para saber o que aconteceu, se foi algum problema mecânico, né, no caminhão aqui, ou se o motorista realmente perdeu o controle, houve ali uma falha humana ou uma falha mecânica. E isso realmente não dá para saber. A família da vítima, da senhora, que foi atingida, já está em tratativas aí com os responsáveis por esse veículo. E a gente continua aqui acompanhando essa situação, depois a gente tenta conversar com umas moradoras, Paulo, para ver aí o que, ver se alguém presenciou bem na hora realmente esse acidente. Eu volto com você aí no estúdio. Bom, a gente está acompanhando tudo que aconteceu agora pela manhã, não é? A Paloma mostrou ali, e o que me parece é que o caminhão provavelmente está carregado e ele não conseguiu subir, já que ele voltou, né, ele veio de ré, veio batendo em tudo. Bateu nesse carro do aplicativo, que foi o carro que acabou atingindo o muro da casa dessa senhora, e depois bateu nesse outro carro que estava parado, atingiu até o hidrômetro ali, está saindo uma água. Então, o que tudo indica é que o caminhão, na tentativa de subir, não conseguiu e acabou voltando, não é? Aí, a informação também que a Paloma trouxe para a gente é que não estava chovendo no momento, choveu bastante essa semana, hoje pela manhã, a gente até falei mais cedo aqui, a gente quando saiu para poder fazer o nosso link, a nossa entrada no Fala Brasil, não estava chovendo. Mais cedo sim, até quando eu vim aqui para a televisão, logo seis da manhã, estava chovendo. Logo depois, não. Mas no momento em que aconteceu o acidente, a informação que chega é que não estava chovendo. Mas independente disso, uma série de coisas deve ser levada em consideração. Será que a manutenção desse caminhão está em dia? Esse motorista, que provavelmente estava trabalhando, já que é um caminhão aí de uma marca de bebidas, você está vendo aí da Coca-Cola, né? Será que ele estava no horário de trabalho, estava com tudo certinho? O que que a empresa, como é que a empresa faz essa fiscalização? Porque independente de estar chovendo ou não, não é comum que um caminhão volte numa subida, a não ser que os pneus não estejam em boas condições. Eu não sei se dá para o paletó mostrar aí, ó, antes que o pessoal guinche o caminhão, o pneu, os pneus aí do caminhão. Será que estão em bons estados? Em bom estado? Dá para a gente olhar aqui, né? Enfim, agora começa uma investigação para tentar entender o que que aconteceu. Por que que esse caminhão acabou voltando nessa subida, atingindo um carro de aplicativo que atinge uma senhora que, segundo o próprio filho dela, nós ouvimos o filho dela agora, ela teve aí as duas pernas quebradas, né? O fêmur, os dois. Se foi isso mesmo que aconteceu, é uma coisa grave, né? É uma recuperação difícil. Você está vendo imagens aí da ladeira e aí a imagem ao vivo aí do guincho que chega nesse momento para poder fazer a remoção desse caminhão, desse local. Eu não sei se a Paloma já consegue ouvir algumas pessoas. Vamos tentar ouvir mais moradores para saber se isso já aconteceu ali, né? Já que é uma ladeira, provavelmente, será que outros acidentes aconteceram? É comum que isso aconteça? Falta sinalização, a gente está vendo aí uma série de coisas. Mas o que fica aí, eu foco nesse caminhão para saber se ele voltou porque estava com pneu careca, porque faltava manutenção ou porque realmente é uma coisa que acontece. Algum por outro problema mecânico, né? Você acompanhando tudo. A Paloma está ali, vai chegando perto dos moradores. Paloma, se conseguir alguém para falar, a prioridade é sua. pode entrar ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Aliás, Balanço Geral, isso é movimento, é conversando com a comunidade. Será que isso já aconteceu em outras situações, Paloma? É com você. É isso mesmo, Paulo. A gente vai andando por aqui, os moradores estão aqui na rua também acompanhando a retirada do veículo. Vamos tentar falar aqui com os moradores que acompanharam. Olá, tudo bem? Bom. Boa tarde para o senhor. O senhor se chama como? Natanael. Natanael, o senhor estava aqui no momento em que esse acidente... No momento eu não vi. Está acurrado? Estava. Inclusive aquele carro que ela traz é o meu. Aquele carro que está aqui? É. O senhor mora para que ela já tem? É aqui. O senhor mora aqui? Só que eu estava com os carros estacionados aí na frente. O senhor está no momento em que parte? Aí. Aqui? Olha só. Vou mostrar aqui. Só um momento, o senhor me aguarde aqui, senhor Natanael. O veículo cinza que está lá, daquele final lá da rua, ele estava na verdade aqui na frente, Paulo. Bem à frente, bem acima aqui na parte da rua, ele foi levado, empurrado ali para aquele local. Acabei de encontrar aqui, por acaso, o motorista desse outro veículo que foi atingido. Natanael, na hora que você saiu aqui para ver a situação, você chegou a ouvir aí o estrondo, a batida? Ah, eu ouvi o estrondo, eu estava dentro de casa. Eu tinha acabado de deixar a minha esposa na igreja, aí estacionei o carro aqui que eu ia sair. Aí quando eu vi o barulho, eu corri para cá, havia só o caminhão lá, esse carro preto aí. Quanto tempo você tinha saído aí do seu carro? Fazia quanto tempo? Fazia quanto tempo? Não, eu acho que não tinha nem 10 minutos para eu entrar. Então podia estar dentro do veículo? Podia até estar dentro. Mas aí, como eu parei lá, entrei, só para pegar, não pertence que eu ia sair. Aí quando eu voltei, já estava o carro lá para trás já. Então foi arrastado ali, levado, né? Na verdade. Inclusive, daqui até lá, foi um impacto muito grande. Muito grande. Ainda bem que você não estava dentro, né? Graças a Deus. Agora, Nathanael, você chegou a conversar aqui com os representantes da empresa. O que aconteceu? Eles perderam o controle? Alguém sabe de alguma coisa? Não, eles... Um segundo me segurou, o gerente ex, que eles vão tomar providência para me ceder um carro porque eu estou com a minha esposa na minha gestante, é de alto risco. Aí eu vou precisar, se eu fiquei para ele, eu vou precisar do carro. Aí eles ficaram de mim como veio um carro para mim. Então vou ter que entrar agora, esperar. Vou ter que fazer o B.O. ainda também. Eu estou só esperando que eles vão levar o carro para você, né? Vamos levar até lá, para não saber onde ia ficar o carro. Aí na volta eu fazia o B.O. Nathanael, e a sua vizinha aqui, o senhor conhece ela? Conheço. O senhor chegou a ver ela? Não cheguei a ver o impacto que ela teve, não cheguei a ver. Eu cheguei a ver ela no chão só. Me falaram que ela tinha quebrado o fêmur. Aí, no seu movimento, ele levou. Até agora também está sem resposta, porque a gente não está procurando conversar muito com o pessoal. Foi realmente, foi grave pelo que você... É, pode ver que tem sangue lá ainda no chão. Porque, inclusive, ela ficou debaixo do carro. Esse carro preto aí. Aí a moçada foi que tiraram. O pessoal que tiraram o carro, levou, puxaram o carro para trás e tiraram. Os moradores que retiraram ela de dentro? Não, só tiraram o carro. Só puxaram o carro para tirar ela debaixo do carro. Mas ninguém tocou nela, só tirou o carro. Ela não era consciente ainda? Estava consciente. Dá para saber. Agora, nesse tipo de acidente, a gente vê aqui que esse caminhão, ele estava... É uma rua que tem saída aqui? Não? Sem saída. Sem saída. Eles costumam passar por aqui, esses caminhões? Sempre vêm deixar... Tem dois comércios ali embaixo. Sempre vêm deixar a mercadoria do pessoal. Ele desce de ré aqui. Ah, é comum descer de ré? Descer de ré. Só que agora ele perdeu o controle. Pegou no freio. Vem aqui que a maladeira é um pouco íngreme, né? Mas já aconteceu algum acidente? Algum acidente? Não, já ocorreu outras vezes. Carro do lixo também, descer. Mas só que foi à frente logo. Não chegou a apertar nada. Mas agora isso aí foi cruel. Foi grave, realmente? Primeiro acidente grave que acontece aqui? Primeiro. Primeira vez. É um céu que desce toda vez aqui para deixar essas bebidas, né? É, sempre ele desce para deixar a mercadoria do pessoal embaixo ali. Tem dois mercadinhos ali. E aí ele é perdido realmente o controle? Foi o que ele falou? Ele falou para a gente. E a perícia também estava aí. Na hora não estava chovendo? Não, na hora não estava chovendo. A polícia civil já veio aqui? Fez perícia? A civil e tudo, hein? Peça da empresa também estiveram aí. Certo, Nathanael. Muito obrigada pela informação. Tá aí, Paulo. Informação que já aconteceu outras vezes, mas não tão grave quanto essa. E nesse momento o guinche vai tirar o caminhão aqui do local, onde ele acabou parando, né? Depois desse acidente. E a gente conversou com o motorista do outro veículo cinza, né? Que tinha acabado de sair de dentro do carro. Ele tinha acabado de chegar em casa. Estacionou o veículo aqui em frente à residência. E dez minutos depois, esse acidente aconteceu. A gente continua acompanhando aqui a retirada do veículo. A gente até fica um pouco mais aqui na ponta, né? Por conta do perigo, né? Que é um veículo pesado, né, Paulo? A gente tem que se preservar aqui. A gente vai ficar um pouco mais aqui na calçada. Mas é isso. A gente continua acompanhando aqui, Paulo. Bom, agora, olha, a Paloma conversando ali com o motorista do carro, Prata, fica claro pra gente uma coisa, né? Olha só, o caminhão tá sendo retirado nesse momento aí, ó. Puxado pelo guincho, né? Que foi até essa ladeira pra poder retirar o caminhão. O carro dele tava em frente à casa dele, só que do outro lado da rua. E aí foi arrastado pelo caminhão, que acabou perdendo o controle. Eu até falei, ele não conseguiu subir, provavelmente voltou. Mas a informação que chega é, eles já estão acostumados a fazer essa entrega de ré. Até porque é uma rua sem saída, imagina que não dá pra manobrar lá embaixo, né? Então ele já desce a rua de ré. E aí entra um monte de questão sobre isso. Será que pode? Será que ele pode descer essa rua de ré? Não oferece mais risco? Você tá vendo como é que ficou o carro aí do Natanael. Nós conversamos com ele agora. A Paloma acabou de bater um papo com ele. O carro tava parado em frente à casa, né? E aí foi arrastado pelo caminhão e ele disse que tinha acabado de sair do carro. Quando o caminhão desgovernado bateu primeiro num carro preto, que infelizmente bateu no muro de uma casa e atingiu uma senhora. As informações que chegam pra gente é que ela acabou quebrando a perna, ou as pernas. Você tá vendo aí o hidrômetro quebrado também. Prejuízo pra todos os lados. Não só material, mas também com vítimas, né? Ela foi encaminhada ao hospital. A nossa equipe de jornalismo tá tentando entrar em contato com a empresa pra saber o posicionamento oficial da empresa. Por que isso teria acontecido, né? Por que perdeu o controle? Se esse motorista tinha realmente todas as condições pra estar ali trabalhando, dirigindo e tal, nesse local. Dessa forma, se ele podia descer de ré essa rua. Paloma, a empresa do caminhão lá, né? Do responsável pelo caminhão, ela chegou a se manifestar sobre o caso? Sim, Paula. Brasil Norte Bebidas, que é responsável pelo caminhão envolvido nesse acidente, disse por meio de nota que lamenta o ocorrido e disse que estava dando toda a atenção às vítimas e às outras pessoas impactadas também com esse acidente. Diz também que está contribuindo com as autoridades policiais pra apuração dos fatos, pra entender o que realmente aconteceu aqui durante a manhã de hoje, na rua Salva, bairro Jorge Teixeira. Outra informação que tem aqui, que consegui, inclusive com o filho da vítima, que acabou sendo atropelada aqui, impactada, atingida durante esse acidente, é que ela não quebrou as pernas. A informação que ele recebeu lá do hospital, com uma pessoa que está acompanhando ela, é que embora tenha sido grave o acidente, ela não quebrou as pernas, ainda está lá, sendo acompanhada, recebendo atendimento médico. Naquele momento, naquela hora, todo mundo achou que isso realmente tinha acontecido por causa da cena, mas a informação que ele recebeu é que ela não quebrou as pernas, que está tudo bem na medida do possível, embora o acidente tenha sido muito grave. Pra quem chegou agora, aqui a gente vai relembrar o acidente, um caminhão desceu aqui à rua Salva, aqui no bairro Jorge Teixeira, Paulo, um caminhão de bebidas descia de ré aqui e acabou perdendo o controle do veículo, ele rodopiou aqui na pista, atingiu um veículo menor de motorista de aplicativo, que estava deixando uma passageira aqui, esse veículo atingiu essa residência aqui, e tinha uma senhora aqui de 46 anos, que estava chegando em casa e acabou sendo atingida. Aí ela foi socorrida pela população e levada a uma unidade de saúde. Esse mesmo caminhão também atingiu um outro veículo que estava estacionado aqui na rua, não tinha ninguém nesse carro, graças a Deus. E os dois veículos, assim como o caminhão, já foram retirados aqui do local, e agora o trabalho é com a polícia mesmo, esse trabalho de perícia, né, pra identificar o que aconteceu, se esse motorista perdeu o controle, se houve aí uma falha humana, uma falha mecânica mesmo aí nesse veículo. Paulo, volto com você no estúdio. Obrigado, viu, pelas informações, um ótimo final de semana pra você, bom descanso. Gente, eu falei, esse caso não foi o primeiro, né? Muitos casos aqui de caminhão desgovernado, de ônibus que bate muro, e esse aí nós mostramos que ele desceu de ré. E aí eu falei, não, eu estava pensando, o cara vinha subindo a ladeira, não conseguiu perder o controle, mas não, a rua que ele estava vindo é sem sair, então ele estava chegando nela de ré, porque lá no final da rua tem um comércio, tá vendo essa ladeira aí, essa ladeira aqui, ele veio de ré, assim como está fazendo o carro do guincho. A gente registrou o momento aí que o guincho chegou pra poder retirar o caminhão, né? Aí eu levanto esse questionamento aqui, ah, Paulo, você está sendo chato, mas eu quero saber, esse caminhão pode fazer isso? Ô Josué, você que durante muito tempo trabalhou no Detran também, o caminhão pode andar de ré na via? Segundo o Josué, não. Agora, eu quero saber de você. Não é comum, né, você ver um caminhão andando de ré. Ah, mas é porque não dá pra manobrar, tem que saber se pode. Se for um problema mecânico, vamos continuar acompanhando. Ainda bem, quer dizer, nós tivemos uma pessoa ferida, mas a boa notícia é que ela não quebrou as pernas, porque assim, a princípio, o filho no calor da coisa falou, ó, minha mãe acabou quebrando os dois femo e tal, mas não, a notícia é que ela não quebrou a perna. Tá bem, tomara que fique bem, né? E que o pessoal pague o prejuízo aí dos carros. Tomara, mas poderia ter acontecido uma coisa pior. Um caminhão desse tamanho, voltando numa ladeira de ré, podia ter uma criança, enfim, pessoas ali na rua. E acontece sempre aqui, impressionante.